oi galera chegou o pescador em casa vamos abrir aqui a mochila do peixe chegou com um treste lá para você mesmo que matou essas? ó ele mesmo pegou, porque as vezes tem gente que doa peixe lá também quando vai lá pescar mas ele pescou todas, eles pegaram 10 quilos de peixe lá hoje eu devo ter pegado uns três no rio Camboriú gente, aqui em Santa Catarina o pessoal da família do OZESP, da família da pesca, estava lá olha aí, está na hora de fazer aquela festa, assar os peixes então é isso aí gente, a pescador chegou, chegou uma com 920 gramas, vamos ver a outra então eu estava, eu estava no, fui no rio ver meu filho, o Pascal, aliás, eu estava mais pesado ainda 150 o peso da tilápia, 1,255 gramas, a maior que ele pegou a maior zona éAA, eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá, eu estou Ife o povo que já estava lheниo, ofeito, se fosse ter um melo naensite? Obrigado.